Então vamos filmar? Então vamos filmar. Então vamos filmar. Então vamos filmar. Vamos filmar. Vamos filmar. Vamos filmar. Vamos filmar. Vamos filmar. É só olhar. Quase o trator, galera. Não passa aqui. Passa bem de lado. Agora imagina a máquina correndo. Não corre? Vai, miúdo eucalipto. Vai, miúdo eucalipto. Vai, miúdo eucalipto. Vai, miúdo eucalipto. Não, não tem. Não, não tem. Falando, ó. Esse daqui, com esse que eu estou em crime, mais aquele é uma árvore. Você vê? Dois aqui é os gaios que estavam lá na conta. Fazendo um cabo. É por um cabo de cetre. Miúdo eucalipto. Esse aí é daquele vermelho? Não, não é do vermelho. É do vermelho. Tem mais de cinquenta anos. Tem mais de cinquenta anos. Tem quarenta e poucos anos. Tem. Pelo tempo que o... O pai comprou esse aqui. Daí... Ele se ganhou as lutas. Era alguém que fez uma... Eu acho que vai fazer suai. Vocês mesmo vão... Ai, olha lá. Vocês mesmo vão serrar daí, Leandro. Hum, não sei. Eu acho que a minha serra não quer. Ele vai chamar os serradores então. Talvez ainda nós mesmos sermos. Pois é. O velho tá bem louco. Ele vai comprar a sorte. A sorte que eu já consegui tirar da cabeça dele. Mas eu já tirei também. Falei, mas hilário. Falei uma coisa. Pra você pagar essa céu. Você tem que trabalhar, velho. É. Eu já falei pra ele. Falei, agora é a hora de você tá parando ou você tá querendo? Subir lá em cima com eles mesmo ou já descarregaram a carreta? Falei, já que eu já. Porque daí eu marquei um. Falei, já dá. 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 Falei. Ali. Ali um balaí. Pois é? Eu me costumo na outra. Aham. e aqui é bem mais pesado oi? porque de burro? o pai enche um, eu enche o outro ah, o pai fala nossa terra aqui é mais pesada? tá meio que pareio bem no torto, eu não sei fica enchendo aí eu vou pois é eu só vi você elevando os tocos vou lá buscar o cesto não fazer força pois é, eu tinha que ter filmado plantando aqui mas nem sei o que eu tava ideando que não deu pra vir? tava mexendo ah, eu tava trabalhando com ele ainda completamos? tem um Nossa, você achou que não ia dar nada aí, né? Pois é, mas esse aqui deu figura seca Pois é, não choveu nada E nem ele era um tempo, não choveu para me jogar A hora que choveu ele estava Ele estava sem Daí já tinha passado o ponto de oréia Pois é, igual o meu sorgo Meu sorgo veio na teimosia da seca Pois é, para o comércio desse não... Não é bom Mas vai lá tratar a criação e fazer isso Come igual Não sei se está fazendo rolão... Não, rolão não está, mas já sou burro mesmo Esse aqui é bem capaz que eu faça rolão E aí Amém, rolão? Amém . 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 Eu estou aqui, Deus Unido, eu entrava lá e o trator vinha para o lado assim, escorregando. Eu estou falando, Leandro, eu vou falar com o Claudinei, e ver se ele vem com aquela niveladora grande, aquele tratorjão, para nivelar para mim lá. O Espanhol está com aquele t-seto, não é? É, eu acho que o Claudinei emprestou ontem para o Espanhol. É, eles pegaram ontem, até eu olhei e falei, ah, dá até vontade de pilotar um bicho, Eu não tenho que fazer. Oi! Daqui a uns dias é o vermelhão que está assim. Não sei se eu te contei. Olha, eu já dando esse vídeo aqui, o povo não sabe ainda. Será que alguém vai entender o porquê do... Agora eu vou desligar a câmera e falar para você. E sai daí para o Leandro encostado. Olha! Era só vir com a máquina que coia, Leandro. Não precisa nem secar mais, está bom assim. É, cara, às vezes a gente posta um vídeo lá, ah, está trabalhando errado. Ah, está isso, está aquilo. Esse tipo mesmo. Mas o povo é acostumado com pular uma na mão. É, esse tipo de lugar que é o pior que tem. É cabeceiro. É igual eu subsolando. Ah, tem que subsolar de comprido e depois atravessando. Igual aqui. Como que vai subsolar? Deus livre. Ai. E para que cruzar? É bobagem. Mas é. Não é, Leandro. Vamos. É, converso que eu vou ir dormir e falar de cruzar, subsolado. Não. É, eu lá, tô lá porque é um lugar mais duro, né Leandro? Não, aquela baixada... Cruzar não depende. Não. Você já deu uma passada e cruzou. É que teve uma parte lá que o subsolar ia só arranhando por cima, Leandro. Ele não cravava. Aí nessa parte tão passando duas vezes. Mas daí você não puxou bem o terceiro ponto. Se der mal puxar o terceiro ponto, ele fala que não sai. Mas daí o trator não ri. Não, Leandro. Tá bom isso aqui? Tá. Eu digo assim, a hora que ele pesava, aí levantava o dragão e ele demorava para baixar. Eles ficam quase uns três metros pra passar. Mas se você tem uma puxadinha, não. É pouquinha coisa. Dá um mexido e o terceiro ponto. Aqui é um puxão. Aí... Até falar a verdade, esses retroques que tem que fazer, né? O certo é... Igual vão ter um... Trabalhando e o outro olhando onde que tá as falhas. Não, mas tá bom, pai. Melhor deixa do jeito que tá que o diesel não tá barato. Não tá, não. Também. Não adianta. É igual nós que as nossas novia. Que que adianta querer caprichar muito e depois toma no fiote na frente. Agora é um miubão, adubo e caprichar na planta. Proxar terra se proxa com cultura, não com maquinagem. Pois é. Eu não sabia, mas me falaram que grado e compacta terra? Grado e compacta. Porque a unec dá a curva do disco, ali pra baixo fica compactado daí. Ela proxa o que corta e pra baixo tá compactado. Aham. A hora que vocês aprenderem que não mexer com a terra é melhor. Daí vocês vão coxar a terra. Não, ó. Esse ano se der boa. Uma silagem boa. A silagem ele... Ele soca, né? Mas não soca. A cultura... É... A minha ideia é se der uma silagem boa de milho. Plantar um sorgo pra fazer uma safrinha. E daí fazer uma cobertura igual o Fernandinho fez. Só nabo, aveia ali e não colocar o gado. Nada. E nem silagem. Ó, agora ele tá deitando tudo, ó. Tudo aquele nabo. Não sei se... Você viu? Niveladora deitando? Niveladora e numa barra de ferro. Niveladora. Deitando. Mas é... Eu não ponho nada. Niveladora... Fechada? Tudo fechado. Só pra deitar. E não tem o rolinho? Não tem. Se tivesse o rolo faca daí sim, né? Ok. 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 E aí... Como que... Como que não adianta pai? Claro que adianta. Eu só tô falando que a tração pro nosso sai carro. Vamos ver mais pra frente, mas por agora sai caro uma traçãozinha. Problema de terra muito torta é essas erosão né Leandro? É, não, isso aí você tem que mexer com a terra em alta renda. Pois é, por isso que o golfe fazia lá em casa, depois tchau, obrigado, nunca mais. Se dá igual essa chuva calminha que deu, beleza, mas se der um pancadão, lava tudo. No inverno geralmente a chuva vem que nem veio, não vem. Pois é, solão, solão e de repente pau né. Chuva, chuva, chuva. Daí com três dias tá seco de novo. É. Você falou que amanhã tem previsão de chuva bastante ou não? Não, não sei se chega até amanhã já ter, mas tem previsão de chuva e frio. Eu, eu vi. Na entrada do final de semana. É não. A última previsão que eu vi era segunda-feira a chuva. Eu não sei os volumes. Mas tem. Provavelmente fez lembrada semana passada. Foi, né? Um dia que tava puxando ali e esse não passou. Eu levantei o pé pra apanhar aqui, ó, na coisa, pra jogar o balai lá. Na hora que eu levantei o pé, eu tava com o pé em cima do meu espiga. Não me enrola aquela espiga. Nossa. Daí com o pé erguido assim. De bono. Eu só, sei lá, larguei o pé nas costas e mandei pra beirada. Vamos lá. Se a gente fosse sonhar com um negócio desse, né, Leandro? Naquele dia terminou um, faca no outro. Eu sei lá, eu já tinha que falar pro pai, pai, vamos matar os dois. Um nós deixamos no freezer e o outro nós não estamos vendo. Claro. É. Não. Eu falei, viu? Criação chegou no ponto. Tem que matar. Ou você tem que matar, ou você tem que vender. Não. Porque daí, você perde tudo. Ali deu uns cinco pontos por dia. Mas com certeza. Mas ninguém espera. É, ninguém. Não, ninguém espera. Mas que nem ele tava no ponto. Tinha que aproveitar. Ó, igual quando nós tinha frango de granja ali, o pai, falei, pai, já chegou no ponto, vamos matar esses bichos. Não. Deixar pra ter carne fresca. Carne congelada é ruim. Quantos que eu vi que o pai pegava com esse frangão, hein? O pai levava pro açude, pro açude, pras traíras comer. Aqui é, aqui é uma. Mas deu, não perdi duas. Não via. Uma não via né? O cara não é que podia apertar cinco pontos que eu não rendia. e pelo que você fala eu acho que ele meio que ele deitou em cima né Leandro pois é eu digo do do achei que ele tinha deitado por causa disso ah eu não ia chegar a deitar ela ficou nessa altura mais ou menos, ah não é é eu sempre sempre falo às vezes a gente fica mas antes que vá os dedos e a mãe não vai a criação a gente fica claro se um boi de 500 kg mata imagina a gente mas ele é opa uma cobra me pegou vamos para o hospital você corre e a filiação fica esperando igual o boi se eu soubesse que era a cobra eu tinha corrido atrás sim na mesma hora um soro é eu já ligava tipo o veterinário eu falava ó a cobra pegou o boi assim assim você pega um soro e vem claro mas vai se suspeitar com vamos dizer só eu gastar as quinhentão de veterinário eu podia com o boi aí depois que apareceu o sintoma ele não já estava mais ele já estava em crédito não ele já estava em crédito bom dia ele já tinha atacado o sistema nervoso dele ele já estava em crédito então chega a fazer pasta na batina e caiu o motivo que eu gosto de massa porque bom porque é bom porque é bom mas É, é, é. Você vê, junta, junta, toco, e ainda tem toco, né? O Leandro passou com o pneu ali e levantou um toco agora, né? Que fácil, os calificadores ali também. Né, Leandro? Junta, junta, toco. Tem umas cepas lá no torto, e eu tentei arrancar, porque a cepa que tinha aqui, que o cara deixou da máquina, vim com o subsolador e fui nela, sabe? Uhum. E ainda ficou ruim. O amigo meu postou no status ontem lá. É, por isso que eu, quatro anos de plantio aqui, era só plantio de reto. Aí foi subsolar esse ano lá, só arrancando pedra. Ah não, o guarda-pedra, vai aí. O que eu já encarei de pedido? Sabe que você não enxerga nada, você começa. Aí só dá aquela... As pedras armando, e vai florescendo que as tentações. Sai, colegas. Tá acabando, tá acabando. Falta mais um, dois, três. É, daí acaba. Então, galera, vocês entenderam o porquê que aqui é feito esse serviço de juntar milho, quebrar milho na mão, e não fazer, né? Não colher com a máquina. Porque a máquina não entra nesses lugares, galera. Eu tô falando isso porque teve bastante comentários no último vídeo lá. Tipo, teve gente até xingando, cara. Até já ocultei do canal. Tipo, quer comentar? Comenta de boa, velho. Mas não, comentários já xingando. Aí já ocultei do canal, tudo. Mas comentários assim, ah, por que ficar arriscando? Sendo que poderia colher com a máquina. Não colhe. Não colher com a máquina. Como diz o ditado, fazer drift de carro é fácil, né? Tem que saber fazer de trator. Tem uns por aí que foram fazer drift de capotado. É. E essa parte é fácil. Ih! Plantadeira, carregada, se descesse, não é mais. A plantadeira empurra, né? É, que daí ele joga, né? A plantadeira empurra. Você atravessa aqui, a plantadeira empurra. O trator faz aqui, ó. Isso. Se ele derrapar, ainda tudo bem. É, se derrapar, tudo bem. E a vez senta no cabeçalho. Um dia sentou no cabeçalho, assim. E eu fiquei meio jupado. Não tinha que mexer o trator e tava patinando. Pra mim, daí eu fui dando uma ré, meio trepando. Isso é o cabeçalho, o cabeçalho, assim dizer. Uhum. Foi trepando em cima da cabeça da plantadeira e foi levantando, filho meu. Foi levantando, levantando. Levantou um tanto assim. Ou era pro Paulinho, isso aí. Logo, ele já ficou louco. Deus, Deus, Deus. Não, não. Aqui tá tudo controlado. Tudo tão quanto gostei. Daí, eu dei a alinhada e já bloqueei e arranquei daquele naipe, assim, que fez zo, zo, zo. Ele deu um pinote e já saiu, já saí plantando também. Já baixei a máquina e, ó. Não deixou eu entrar mais naquele lugar. A primeira passada que é o ruim. Olha aí. Deu tanto demais pra cá. Que lá foi? Foi programado. Foi uma manobra. Uma manobra arriscada. Uma manobra arriscada. É igual, é igual diz a coisa. Se não deu acidente, foi manobra. Não. É igual diz as histórias. Tem que ter o que contar para os netos, né? É igual, é igual diz a vida. É igual diz a vida. E esse dia né, Renata, foram na igreja né? Aí tinha homenagem dos vôs né? Daqui a pouco diz que olharam para o baita deles, o Davi lá chorando. E daí Davi, chorando por quê? Eu quero o meu vô. Saudado vô. E hoje as crianças estão gostando mais dos rodos que do pai né? Mas é o seguinte, o pai sempre foi assim, o pai não tem tempo de dar muita atenção, que o pai tem que tratar, tem que trabalhar. E o vô já trabalhou. O vô tá lá sapeando. Que nem acontece comigo lá. E eu dou, o que eu posso dar atenção, eu dou. Pode ser a hora que a gente tá exausto. Sim. Eles querem ficar pulando e daí não aguentam. Eu acho que vão ter, porque só foi sozinho. Daí que meu pai tá cansado, mas é do tempo. Tempo acumulado e eu é da hora. A vantagem é que não tem dias e aí já tá bom. Eu tô com uma vaca até se esquentar o couro. Se nem, às vezes bem cansadão, você fica bem travado. Aham. É a hora que esquentou, daí vai. É tipo, rapézão. Enquanto não esquenta, não vai. Leva esse tipo de computador lá. Tá, acho que esse vazio o pai leva. Ah, pô. Mas eu encarei puxar a minha, ó. Vai que lembrou os bandeiras, não gostava. Tem uma pertinho, só que é difícil. Cara, é melhor, adoramos as pernas. Hum. Mas vai vir, só que vai dar a rua. Deus, velho. O tio tava na esperança de dar mais mil. O tio Hilário? O tio Hilário? Porque tava sem a tampa de trás. Não, tem qualquer tampa. Não é, mas vai que por causa de uma tampa que seja. Quantos balaios a mais, né? Cada um par de balaios ainda, se tivesse tudo caindo quebrado. Pois é. Não. Vai fechar a tampa ou não? Vou fechar. O cara não faz o serviço. Você vai lá e faz. É verdade. Metade eu tenho plantando a matrax. Mas cara, eu trabalhei com 125 aqui. 125 é um trator forte. E grande. Grande. Eu levantei o trator. Eu não usei. Mas tem que levantar assim. Desembrear e o coração vira na boca. E esse aqui. É. 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 E isso aqui não tá aberto os rodados, né? A pessoa se abrir igual que tá o meu lá. Toda a vida assim. Eu já cheguei de olhar. Entrar. Entrei. Lá no serro lá. Lá no serro lá. Dos de bala. Em cima lá. Plantando pro César lá. Mais um peral. Um peral. Fui plantando assim. Daí. A hora que eu vi um gamelão assim. Fazia assim o troço. Agora tá fudido. Não tinha? Não tem saída? É só. É só afirmar e. Uhum. E aí. Eu só afirmei. A hora que ele entrou dentro. A frente fez assim. E voltou aí. Daí foi a traseira. Foi aqui. Falei. Agora abriu. Já gastei. Só carquei mano. Peguei e olhei. Sondando assim cara. Aquele pneu lá. Foi levando por baixo. E esse aqui. Foi. Você vai levantar. Foi. Foi. Ele vai só ciscando. Ele ciscou e não levantou. É. Agora não é nada. Agora ir fazer uma corredeira assim. Não é não. Coitadeira. Deus olhe. Deus olhe. Deus olhe. Deus olhe. Deus olhe. O pneu de baixo. Foi fazendo que nem fosse filipado. Uhum. Arrasta. Sim. Foi. E de cima cara. Mal encerrava. Era isso aqui. Só ciscou. Deus olhe. Deus olhe. Aham. Só dizer. Passou ali. Só para dizer que não levantou. Tá. Viu Leandro. Vamos dizer. Vamos fazer uma filipagem naquele trator nosso lá. Sai mais caro que uma tração né. Hum. Não. Sai bem mais. Mas daí é só para trabalhar na grada e coisarada. Daí ensiladeira mesmo não tem aqui. Pois é. Mas fica tentadão também. Na grada e não patina daí. Coloca um bloqueio no bicho velho. Igual com a gente veio antes. Tipo ó. Esse trator aqui tem que pegar bomba fechada. Tá vendo? Não tá chateadão. Aham. Tá vendo que eu morro. É. Não sei se eu tenho que pegar um brauzinho aqui. Porque ele era mais atancado tira mesmo. Aham. Se tivesse dois. Um você deixava. Aberto. Por força. Aham. E o outro é para nós. É que o teu tem desde gradão a passar veneno. Comemos né. Aí. Aqui eu acho que não é bom. Não pois. É para ter só dois trator. Vamos lá. 150. Vai nele! Vai ver se encontra hoje